Música A internauta Samara Souza chamou a TV em torno que veio até o Jardim América 4 na morada da serra porque a educação está pedindo socorro por aqui. É porque as obras de ampliação desse colégio estadual Jardim América 4 que começaram há pelo menos 5 anos estão paradas há mais de 2, disse a população. A nova estrutura iria receber mais de 2 mil alunos do 5º ano ao ensino médio. Só que hoje o que se vê são materiais abandonados em uma obra tomada pelo mato alto que está se perdendo com o tempo. Enquanto isso, a estrutura vai se deteriorando com o passar dos anos. A nossa equipe conseguiu entrar com exclusividade aqui dentro do colégio estadual que está sendo construído aqui na morada da serra. Você pode olhar o nome ali atrás, ó. Colégio Estadual Jardim América 4. Segundo os moradores que moram aqui próximo, essa obra começou tem aí quase 5 anos e até hoje nunca foi entregue à comunidade. Dinheiro jogado fora porque a maioria das coisas foi tudo roubada. Fio, tomada, um monte de coisa foi roubada aí de dentro. Tem vezes que a gente vê gente saindo aqui de dentro caçando coisa para roubar, que não tem mais, né? Porque está tudo jogado. Isso daí é dinheiro jogado no lixo. O vigia, eu estou ficando sabendo que tem dois meses que eles não pagam o dinheiro deles. Ele precisa comer, ele precisa pagar água, luz. Como é que ele vai pagar? O que você acha de quem é a culpa dessa obra, dessa situação? É do governo. É do governo do Estado, porque isso aqui é do Estado, né? Então a gente ajuda, paga IPTU, luz mais cara, água. E não tem retorno? Não tem retorno. É triste, né? A gente chegar e ver assim o dinheiro jogado fora, tudo se acabando, a chuva, levando tudo e o povo roubando, né? É nosso dinheiro que está indo aqui. E eles não fazem nada, não tomam atitude e a gente fica sendo prejudicado. Os nossos filhos estão aprendendo muito pouco. Ou seja, se essa escola aqui já estivesse pronta... Ah, estaria bem melhor o horário, né? Porque o horário que tem é muito pouco. Você chega em casa, quando você está chegando em casa, você já tem que voltar para buscar de novo. Aí você chega, busca o do Estado, quando depois você tem que voltar de novo, deixar do município, é correria. É o dia todo só para isso. Vendo essa obra aqui, qual é o sentimento que a senhora tem de passar todos os dias na frente da obra, vê-la parada e fechada? Desgosto. É um desgosto, um desrespeito com o eleitor, que no dia da votação está todo mundo querendo o nosso voto, né? Se você não for votar, paga multa. Mas eles não pagam multa por nada, dizer que eles estão deixando aqui o nosso dinheiro ir para o lixo. Por ralo. Está indo embora. A visão da senhora, de quem é a culpa dessa escola estar nessa situação? Do governador. Que ele não toma atitude do prefeito também, que não tem nenhum dos dois. Por que eles não se unem e tomam atitude para a gente? Dá uma solução para o nosso problema. Então é triste. Aqui a gente olhando, falta pouca coisa para terminar a escola, né? E antes, quando eles pararam, faltavam muito menos. Agora é porque o povo já roubou, já levou, já se acabou. Faltava muita pouca coisa que se você viesse no começo que eles abandonaram essa obra. Em 2013 que eles abandonaram ela. De 2013 para cá, quantos anos já se passaram? Sempre assim, abandonado. Abandonado. E você não tem resposta, não tem solução, não tem nada. Medo. Porque quando a gente abre a porta, você não sabe se vai estar sozinho, se tem alguém esperando para ser assaltado ou não. Então, porque já aconteceu muitas vezes já nessa rua aqui. Ou seja, a sensação para vocês que moram próximo é de medo? É de medo. Medo. Descaso. Nós estamos aqui abandonados com essa escola, sendo que as crianças precisam. E só tem cinco horas de aula por dia para as turmas. Então, é pouco. Então, senhora, de quem é a culpa dessa obra estar aqui há quase cinco anos nessa mesma situação? Bom, eu acho que é o governo, porque todo ano tem arrecadação. Para onde vai esse dinheiro? Aonde está esse dinheiro? Aí fica a pergunta. Aonde está? O que estão fazendo? Você fica esperando uma coisa e nunca termina, né? Aí as crianças que é para estudar, às vezes estudar de dia tem que estudar à noite. Porque não tem vaga, né? E também fica essa coisa feia na frente aqui, né? Porque a gente quer uma coisa acabada, porque fica bonito e tem movimento. Aqui, eu fico aqui, moro aqui, ó. Aí eu pensei que ia ser uma coisa rápida. Começou assim, movimentou assim. Não, aqui é rapidinho, o colégio está funcionando. Aí acaba, para tudo e fica desse jeito aí. Só o mato tomando de conta. Como que é para o senhor ver essa obra abandonada do jeito que está? Rapaz, é triste, viu? Porque é triste e um lugar desvalorizado, né? Porque a gente pensa que vai valorizar porque tem colégio, tem tudo. E vai ver, não tem nada. A visão do senhor de quem é a culpa da obra estar nessa situação? Rapaz, aí eu não sei se é o governo, né? Que está... O governo libera a verba e as firmas não terminam, né? Aí a gente fica em dúvida, né? Sem saber quem é que está gastando o dinheiro da população, né? Nós encontramos esse reservatório aqui nessa obra praticamente aberto. Um perigo para as crianças que moram aqui próximo, no bairro Morada da Serra, que acabam soltando pipas, né? A pipa cai aqui dentro da obra, a criança acaba pulando o muro, a cerca, entrando aqui para pegar essa pipa. E olha só o que a gente encontrou. Esse reservatório, e olha só. Cheio d'água. Aqui a gente pode ver aí várias larvas muriçocas saindo daqui de dentro. Os moradores estão apavorados. Nós estamos entrando aqui dentro do que seria uma sala de aula. O que a gente pode observar, ela está praticamente pronta, mas pelo abandono aí de quase cinco anos, a obra está assim, começando a cair literalmente aos pedaços, que é a situação aqui do forro, né? Do teto aqui dessa sala de aula. E aqui dentro, olha só essa situação. Muito lodo, né? Por causa da água da chuva. Tudo completamente abandonado. A situação aqui dentro é essa. O mato alto acaba tomando de conta de toda a construção. E nós, da TV em Torno, esperamos aí uma resposta, né, do senhor governador aqui do estado de Goiás, para esses pais e também para os alunos que precisam estudar. O que eu não posso observar some Milposa Peito? Hoje está aqui dentro das mal das malas amigas. . . . . . Obrigado.